Você que faz parte do Clube da Fraternidade, contribui para colocar este programa no ar. Obrigado! Rádio Rio de Janeiro e você, construindo um mundo melhor. A partir de agora, você pergunta e a gente responde. Ligue e participe no ar, respondendo aos ouvintes. Apresentação, Valdemir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos entrando no ar mais uma vez com o nosso programa Respondendo aos Ouvintes. Um programa interativo que conta com a sua participação pelas diversas mídias que nós temos aqui. A primeira, o nosso telefone fixo, que é o 3386-1400, onde a Sheila de volta lá está esperando a sua ligação. Também temos o nosso telefone celular, que é via WhatsApp, ou mensagem pelo aplicativo WhatsApp, 984-86-7633. E também pelo site da rádio, pelo www.radiovio-de-janeiro.am.br. Você pode nos ouvir ou nos ver. Basta você clicar e acessar lá, veja ao vivo ou ouça ao vivo. Você vai poder nos ver via internet, via site da rádio. Portanto, participe conosco. Como dissemos, nosso programa é ao vivo, vai de uma hora até a 1h55 e é feito por você, é feito com você. Sem a sua participação, ele não teria razão de existir. Além do nosso Facebook oficial, onde você pode participar conosco. Já estamos ao vivo, o Caio já nos colocou aí no ar para poder participar com você, você participar conosco via Facebook. As questões do Facebook, normalmente eu respondo depois pelo computador também, via Facebook. As que forem possíveis, a gente responde aqui durante o programa. Se não, eu garanto que depois eu respondo a todos vocês. Portanto, venham participar conosco. As nossas questões, lembramos sempre, são questões respondidas segundo os princípios doutrinários espíritas. Questões que fogem disso, nós não temos conhecimentos ou capacidade para respondê-las, além de fugir o propósito, o objetivo do programa, que é falar sobre doutrina espírita, falar sobre espiritismo. Portanto, se você tem alguma dúvida sobre doutrina espírita, pode nos telefonar. Os nossos convidados da tarde de hoje, para quem está no Facebook, já viu. O nosso amigo Antônio de Padua Barbosa, o jovem careca aqui, Antônio de Padua Barbosa. E o nosso não jovem, ou menos jovem, Djalma Santos. E eu aqui, o menos jovem ainda, ancorando o programa, o Valdirio Cruz. É só você telefonar e participar conosco. Vamos começar aqui, Antônio, pelo Lauro de Copacabana. Não é um assunto tão muito estudado, ou muito conhecido. Mas ele pergunta, como se processa o fenômeno da materialização? Lauro, se não me falha a memória, no livro dos médiuns, há uma explicação bem mais elucidativa da que eu posso dar a você. Mas esse fenômeno envolve uma substância chamada ectoplasma, em que todos os seres vivos detêm essa substância. Sejam os animais, sejam os vegetais, detêm essa substância. E os espíritos, então, se valendo dessa substância, eles conseguem moldar um objeto qualquer, seja até um objeto inanimado, como um objeto animado. Eles conseguem moldar, ou seja, de posse desse ectoplasma, já diz o nome, plasma, uma coisa que pode ser moldada, moldada, tomar uma forma de que se deseja. Então, eles conseguem, com isso, fazer seu objeto funcionar. É claro que esse ectoplasma, como tudo que existe no universo, é proveniente do fluido cósmico universal. Então, eles estão apenas agindo como a natureza age, para dar forma às coisas em geral. Mas como eles têm esse conhecimento mais avançado que o nosso, eles conseguem fazer isso, usando o ectoplasma de algum ser vivo, para dar forma aos objetos que eles se interessam em mostrar para a gente. Ok, Joma, alguma coisa para acrescentar? Na realidade, trata-se de dois especialistas. O médium precisa ser um médium que tenha capacidade para exudar esse ectoplasma. Nem todos os médium têm essa capacidade. Todos nós possuímos, mas nem todos conseguem fornecer esse material. E o espírito também precisa ter uma certa habilidade, um certo conhecimento das coisas espirituais para aproveitar esse material. Que também se encontra na natureza. No livro nosso lá, nós temos lá o espírito Félix, no livro Sexo e Destino, Aproveitando do ectoplasma, do fundo do cosmo universal, para materializar parte do seu perispírito e se apresentar para o Félix. Ele não estava sendo visto pelo Félix. Então, ele foi preciso ir até a beira do mar e ali se materializar parte do perispírito para que ele pudesse ser visto pelo Félix. Mas há necessidade de um especialista desencarnado e um especialista encarnado. E no caso das materializações humanas, há necessidade de um cuidado muito grande, porque o médium perde parte do seu peso. Quer dizer, aquele material que é retirado tem que voltar à origem. E se houver barulho, claridade, uma série de inconvenientes, pode atrapalhar a materialização. Entendendo, Lauro, e me lembrei aqui do livro Libertação, do André Luiz e do Chico Xavier, onde eles conseguem materializar não um ser completo, mas uma garganta, um aparelho fonador. Uma garganta fluídica, né? É, uma garganta fluídica. Onde o Gregório, que era o espírito muito mal que estava sendo procurado, tentando para ser ajudado, e ele não conseguia ouvir quem estava próximo, e então materializaram. Aí, em um estado fluídico, diferente do que nós falamos aqui. materializaram essa garganta, e ele pôde ouvir a voz da mãe dele que o estava chamando. Como disse o Antônio, é preciso, e o Djalma, é preciso que um médium doe esse ectoplasma. Porque sem isso, e com esse ectoplasma, o espírito veste-se. Me permita aqui o verbo, não um pouco forçado, né? Mas seria isso. Ele se veste daquele ectoplasma, temporariamente, e a partir daí ele se torna sólido, tangível. Tem alguns livros que falam sobre isso. No caso de materialização, ou desmaterialização, do Aksakoff, por exemplo, um estudioso russo, desse assunto, ele fala disso. Aí o espírito Kate King também se apresentou inúmeras vezes materializado para o... Esqueci o nome agora do pesquisador. Ele é até ganhador do Prêmio Nobel da Paz. Do Prêmio Nobel da Paz, não. De um Prêmio Nobel. De química. De química. Crux. Isso. William Crux. Ele foi um trabalhador nessa área e que a Kate King, o espírito, se materializou para ele. E ele pôde cortar, inclusive, parte do vestido da Kate, cortar parte do cabelo da Kate e levar para o laboratório e comprovar que efetivamente aquilo era um cabelo. Mas, lembramos, quando o médium doa esse fluido, isto é temporário. Ele precisa receber esse fluido de volta porque, muitas vezes, ele fica reduzido. O peso dele se reduz a menos da metade e, segundo alguns estudiosos, o médium Peixotinho, lá de Campos, ele chegava a sair da cama, a cair da cama, ele atravessava o colchão e ia parar debaixo da cama. Tal a fluidez com que o corpo dele se tornava. Então, isso é um processo muito interessante, mas também muito perigoso e precisa ser feito com uma seriedade extrema, como tudo dentro do espiritismo. Mas esse por colocar a vida do médium em risco. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado, tá bom? Para a gente poder fazer isso com toda a segurança. Jamaú Márcio de Belfo Roxo. Tem casos em que a pessoa pode reencarnar logo assim que desencarna ou não? Tem sempre que esperar um prazo X? Olha, toda regra tem exceção. É possível a reencarnação imediata. Isso ocorre muito com os nossos selvagens, né? Reencarna primeiro aqueles que são mais necessitados. Então, os nossos selvagens, nossos índios, nossos primitivos reencarnam rapidamente, mesmo porque eles não têm condições de adaptabilidade muito espiritual. Eles não têm como se adaptar ao mundo espiritual. Dizem até que os índios com desencarno ficam rondando a tábua ali, não saem dele de perto. Orientados pelo feiticeiro, que é um líder espiritual. Agora, de um modo geral, não. A reencarnação demora tempo, demanda tempo, mesmo porque não haveria utilidade de desencarnar e encarnar novamente de imediato. Você não aprende isso aqui, você aprende também no mundo espiritual. Então, você necessita do concurso dos conhecimentos que aurimos no mundo espiritual. Como o índio não tem, o primitivo ou tribos como lá dos esquimosos, não é só o caso dos índios, existem tribos primitivas que não são índios, mas que também podem passar por esse processo rápido de reencarnação. É isso? Respondido? Lembrando que Livro dos Espíritos não vou lembrar qual a questão, de cabeça não vou lembrar, mas Kardec fala lá que pode ser de algumas horas desse intervalo de algumas horas a alguns séculos. Se alguém souber a resposta do Livro dos Espíritos pode até mandar para a gente de cabeça, eu não sei, confesso que não sei aqui, mas lembro desse termo de algumas horas a alguns séculos. Tá bom? Márcio de Belpo Rocho, um abraço para você e obrigado pela sua participação. Antônio, a Marina lá de Fragoso, Magé, ela disse, minha pergunta é, meu esposo é alcoólatra e quando bebe me ofende verbalmente e se eu deixar fisicamente, devo ficar e ajudá-lo ou me separar e deixar que ele se acabe? Mas cumpre, ele disse, o marido quando está sóbrio, é uma pessoa boa, cumpre os seus deveres, é uma pessoa fraterna, uma pessoa boa, etc, etc. E ela disse, eu ainda faço um tratamento de desobsessão para segurar essa barra. O que a gente pode dizer para a Marina lá de Fragoso? Olha, Marina, veja bem, eu aqui, acredito que nossos irmãos não são as pessoas mais indicadas a dar conselhos da vida pessoal de cada um. Isso é uma decisão sua, porque nós não temos como medir o grau da situação em que você se encontra. Só quem pode saber o grau em que está é você. Mesmo até que você consultasse uma pessoa especializada em conselhos matrimoniais, essa pessoa teria a mesma dificuldade, porque ela não tem como avaliar o que você está passando. Só você sabe o que está passando. Então, a decisão é sua. O que a doutrina espírita recomenda a nós é que nós temos que fazer tudo o que é possível pelo nosso semelhante, independentemente de quem ele seja. No caso, o seu marido é o que está mais próximo de você. Então, ele realmente necessita da sua ajuda. Mas tudo tem um limite, porque se essa ajuda a ele começa a prejudicar a sua vida, põe em risco a sua vida, por exemplo, o seu trabalho, vamos supor que você tem um trabalho, um trabalho fora e por causa dessas encrenques você é obrigado a faltar o trabalho, a chegar atrasada, por causa do risco de perder o emprego. Então, quem vai decidir o limite de até quando você tem que ir ajudando e a partir daí deixar de mão, deixar ele ou buscar um outro tipo de ajuda para ele, é você, filho. Eu não temo como nós sabemos. Agora, como se diz que você faz tratamento de desobsessão, acredito que você é uma pessoa que acredita na espiritualidade. Senão, você não estaria fazendo esse tratamento. Então, eu peço apenas você que reforce junto à espiritualidade, pedido de forças para você, para você levar até onde der. E se realmente não der mais, que ele continue ajudando a você para passar por esse trauma. Eu sempre digo aqui, nós, às vezes, esquecemos, temos o recurso de pedir ajuda à espiritualidade. Então, não peça só para desobsediá-lo de alguma coisa, peça ajuda para você, para você poder segurar essa barra, digamos assim, porque deve ser uma prova ou uma expiação pela qual você está passando e você precisa de ajuda, como todos nós precisamos para passar pelas nossas dificuldades, precisamos de ajuda. ninguém aqui pode se bater no peito e que reza tudo sozinho. Aqui não existe isso. Então, peça ajuda a essa espiritualidade que você já está solicitando para o trabalho de obsessão para você ir até onde der. E vamos rezar para que esse onde der seja até o fim da vida de vocês e que esse assunto seja resolvido no futuro na espiritualidade. Dilma, alguma coisa para nós? Eu acredito que tudo o que o Antônio disse é perfeito, mas você pode se escorar também numa frase de Saulo depois Paulo no caminho de Damasco quando ele é ajoelhado pergunta a Jesus Senhor Jesus o que queres que eu faça? Então você pode fazer essa pergunta quer dizer, você já faz um trabalho com a desobsessão que é muito bom mas o Antônio falou muito bem há necessidade de um pedido mais especial para você Senhor Jesus o que queres que eu faça? Me dê as diretrizes para que eu possa resolver essa situação com o meu marido e você próprio confessa que ele em dados momentos tem um comportamento bom depois então se sair a bebida ele pode se tornar um bom esposo então às vezes muitas vezes vale a pena insistir vale a pena acreditar agora essa pergunta é primordial Senhor Jesus que queres que eu faça? só para complementar na segunda-feira agora esteve lá em casa uma moça uma senhora que trabalhou com a minha mãe durante muitos anos e que agora não trabalha mais com a gente trabalha por conta própria ela foi lá em casa de manhã segunda-feira me procurou até achei estranho ela foi lá para me pedir ajuda porque depois de 28 anos de casada ela chegou à conclusão que tem que separar do marido porque passando por problemas desse tipo não é a bebida ainda está envolvida a bebida mas estão vendo agressões coisas terríveis e tal e ela fala que há 28 a gente sabia dessa história há 28 anos chegou um ponto que não dá mais eu falei a mesma coisa para ela quem decide se dá ou não dá é você eu não tenho condição de me meter e dizer o que não dá ou não dá porque eu posso ajudar você naquilo que você precisar materialmente ou espiritualmente se você precisar de mim eu conto com ajuda agora eu apesar de conhecer você desde criança que eu conheci ela quando ela era a menina eu não tenho condições de ajudar você mas você faz o que ela é de uma igreja eu fui na igreja e o pastor falou a mesma coisa então você está seguindo a orientação dele passa lá o que ele está dizendo e segue em frente é lembrar isso aí como você disse lembra no início da sua fala cada um conhece a sua dor cada um conhece o seu limite e Marina ninguém conhece o seu a não ser você mesmo só você sabe até onde você pode ir e quando você achar que o seu limite terminou pare Deus Deus não vai te punir não vai te castigar porque você parou você achou que ali era o seu limite e Deus vai respeitar a sua vontade a sua decisão o seu livre arbítrio mas não se permita agredir principalmente fisicamente a agressão psicológica verbal você pode ignorá-la perfeitamente você pode simplesmente ignorá-la uma agressão física não então tenha esse cuidado não se deixe agredir e veja o seu limite e aí como lembrou o Antônio é interessante que você busque uma ajuda para você talvez até uma ajuda psicológica como é que eu posso lidar com essa situação e creio que uma conversa com o seu marido uma disponibilidade para ajudá-lo porque alcoolismo é doença e uma doença incurável então ela tem até controle tem tratamento mas não tem cura então buscar conversar com ele e levá-lo a buscar essa ajuda vai com ele nos Alcoólicos Anônimos tem um grupo para familiares dos Alcoólicos Anônimos um grupo de autoajuda busque lá esse grupo eles têm um trabalho muito bom os Alcoólicos Anônimos têm um trabalho muito bom então não deixe de fazer vai lá e faça esse trabalho com eles tá bom Marina um grande abraço para você Djalmo Francis lá do Vila Valqueira diz que coloca o nome dos entes queridos dele que já desencarnaram numa caixinha de preces lá no centro que ele frequenta ele diz eu queria saber se lá no plano espiritual esses familiares têm consciência dessas preces que eu estou enviando para eles com absoluta certeza senão todas as casas não teriam essa caixinha eu primeiro conheço mais de 50 casas todas elas mantêm duas caixinhas uma para encarnar e outra para desencarnar então agora isso é uma missão que fica a cargo da corrente espiritual da casa toda casa espírita tem um mentor e tem uma corrente espiritual é claro que ali é uma equipe essa equipe se encarrega de diversificar esse trabalho muitos membros da parentela familiar nas casas a que pertencemos comparecem ao vivo e tomam conhecimento ao vivo dessas coisas outros não recebem por intermédio de meios de comunicação que existem no mundo espiritual até mesmo quando a pessoa está longe ou já reencarnou e tudo existe a chamada comunicação refratária então existem muitos meios de comunicação muito mais sofisticados que os nossos aqui aliás os nossos meios aqui vieram de lá nós aqui somos uma cópia então não há problema nenhum com absoluta certeza pode continuar colocando essas mensagens para pessoas do grupo familiar e também para pessoas de outros grupos pessoas estranhas principalmente para os suicidas para pessoas que tiveram morte violentas e você estará prestando um serviço uma caridade aos desencarnados você pode repetir a pergunta dele? ele diz que tem amigos familiares desencarnados e ele coloca o nome desses amigos lá ele pergunta se esses espíritos amigos familiares tem consciência dessas preces que ele está enviando para eles ele perguntou se eles tem consciência são duas coisas diferentes os efeitos dessa prece 100% eles recebem como o João me explicou bem pode estar até reencarnado todos recebem os efeitos daquela prece mas nem todos tem consciência disso que muitos nem sabem que foram desencarnados nem sabem que morreram não tem noção então são duas coisas ele perguntando se tem consciência alguns tem outros não agora todos independentemente de ter consciência ou não recebem os benefícios das preces esses benefícios não se perdem em hipótese alguma é uma coisa direcionada a pessoa que tem o nome lá é para cada um benefício específico segundo o seu merecimento segundo a sua necessidade todos vão receber independentemente de estarem numa boa estarem numa ruim estarem acordados dormindo encarnados desencarnados pode estar em outro planeta sim, claro até em outro planeta os efeitos dessas preces perfeito e aí, ô Francis me permite também aqui meter meu bedelho aqui nessas respostas com certeza eles vão ser beneficiados como lembrou o Antônio nem sempre tendo consciência também mas nós não podemos Francis na minha opinião ou não devemos terceirizar isso somente eu chego e boto o nome dele lá no centro para orar por ele é como se eu fosse lá recomendar uma missa vou encomendar uma missa para o meu falecido você usou um T moderno e perfeito terceirizar você sai fora não dá para a gente terceirizar isso esse é um ato de fé é um ato nosso que nós precisamos fazer é claro que é importante a sua pedido os amigos espirituais da casa vão ajudá-los sem dúvida alguma vão ajudá-los mas não dá para terceirizar isso nós fizemos isso Francis durante quase toda a nossa história religiosa pelo menos do cristianismo nós sempre elegemos um pastor um padre um bispo um rabino um santo para resolver os nossos problemas é hora da gente assumir em mãos à obra é hora da gente assumir eu vou fazer uma prece para o meu ente querido eu vou pedir a Deus pelo meu amigo pelo meu inimigo pelo suicida enfim por todo aquele mas só terceirizar Francis não funciona tá bom seria interessante você tocou num ponto muito importante que talvez valesse a pena porque antes de colocar o nome quando ele sair de casa quando ele entrar no centro da porta do centro até o momento dele colocar na caixinha ele já vai fazer uma prece dele fazendo a prece dele para aquelas pessoas que os nomes estão ali e quando ele colocar ele peça eu já fiz a prece meus irmãos agora peço a vocês que levem que reforcem porque eu sou uma pessoa ainda cheia de confusões complicações então vocês tem mais experiência e por isso se tem a prece refratada porque se não tiver consciência quando tomar uma hora vai ter a consciência aí recebe o refluxo vai saber ok obrigado aí pela participação de vocês estamos fechando aqui o nosso primeiro bloco em alguns minutos nós estamos de volta obrigado até já você está ouvindo pela rádio rio de janeiro o programa respondendo aos ouvintes muito bom ter você no clube da fraternidade graças a sua contribuição é que este programa está no ar pelas ondas amigas da sua rádio rio de janeiro obrigado obrigado espiritualidade que ampliam o nosso conhecimento e uma página especial em português em esperanto cultura espírita grande circulação no brasil em mais 18 países leia e assine revista cultura espírita uma publicação do iceb instituto de cultura espírita do brasil informações e assinaturas 2224 1060 ou pelo e-mail revista cultura espírita arroba gmail ponto com o mundo tem perguntas o espiritismo pode oferecer muitas respostas fique por dentro dos temas da atualidade a luz do espiritismo conheça a revista celde uma publicação mensal do centro espírita leão deni que aborda grandes temas do cotidiano a luz da doutrina espírita assine já e receba a revista em sua casa por um ano com desconto de 33% são 12 edições por apenas 79,90 frete grátis e você ao se identificar como ouvinte da rádio Rio de Janeiro fazendo a sua assinatura anual ganhará mais uma revista de brinde contatos e-mail distribuidor arroba leão deni ponto com ponto BR ou ligue 21 24527700 revista celde lenha mais reflita mais valorize sua casa e seu escritório persianas piauí confeccionadas em PVC alumínio madeira e tecidos com ou sem blackout dividem seu ambiente com elegância persianas piauí também tem cortinas rolo em voal romana e japonesa se o projeto pede divisórias portas pisos box e forração contrate também persianas piauí atendimento VIP consultores especializados instalação grátis e facilidade no pagamento persianas piauí há 37 anos no mercado de decoração e interiores peça agora seu orçamento persianas piauí ponto com ponto BR ou ligue 2593 3534 2593 3534 persianas piauí a arte de bem servir rádio rio de janeiro rádio rio de janeiro na internet com você não perca toda segunda-feira ao meio-dia programa sorriso na rio temas como saúde bucal e vários outros ligados à saúde humana aqui na rádio rio de janeiro a casa das artes de cordovil apresenta depois do fim peça teatral inspirada nas obras de alan kardec de chico xavier a peça aborda os conflitos de um espírito recém desencarnado e não se dá conta de sua nova condição devido ao seu sexismo única apresentação dia 2 de dezembro sábado às 20 horas a arena carioca de cro parker e barroso sem número penha entrada pela rua flora lobo ingressos à venda no local informações nove meia quatro cinco zero meia quatro dois cinco depois do fim treze horas e vinte e nove minutos voltamos a apresentar respondendo aos ouvintes apresentação valdemir cruz bem queridos amigos queridos ouvintes estamos de volta com o programa respondendo aos ouvintes os nossos convidados da tarde de hoje já estamos no segundo bloco você já viu já ouviu e você que está chegando agora o antônio de pádua e o de jama santos conversando conosco ou conversando com vocês respondendo as suas questões referentes a temas doutrinário espíritas portanto se você tem alguma dúvida nessa área você pode telefonar o nosso número 3386 1400 o telefone fixo o telefone celular 984 86 7633 e também pelo facebook você pode participar conosco de qualquer lugar que você estiver você pode por exemplo fazer como flávio felipe lá de cajazeiras na paraíba que está participando conosco da vera alice oliveira lá do ceará da nossa amiga lá de bergamot esqueci o nome agora tá eu anotei mas esqueci o nome agora que está participando conosco aí do mundo inteiro a quem nós agradecemos agradecemos enormemente pela participação de vocês agradecendo aqui a maria maria veiga regina melo a rosane carvalho como disse aqui o flávio felipe lá de cajazeiras a sandra regina jorge luiz do carmo nanda fernandes nanda fernandes aqui duas vezes andré veiga aqui já uma estará domingo em niterói sim domingo vai estar vai estar em niterói no domingo infelizmente eu não vou poder estar mas o djalma vai estar e nossa amiga a nossa irmã denisa é o william crux ok denisa obrigado pela sua ajuda assim é o nosso amigo que estudou lá com a kate king que ganhou o prêmio nobel de química nosso amigo william crux isso e muitos outros amigos do facebook do país inteiro nos prestigiando muito obrigado pela participação de todos vocês pela ajuda de todos vocês compartilhando dividindo contribuindo conosco antônio o sandro lá de padre miguel qual a orientação que vocês podem nos dar sobre as viciações no campo do sexo a gente tem a orientação para viciações no campo do sexo são as mesmas para quaisquer qualquer vício qualquer vício né porque o sexo não é diferente da usura da vaidade da prepotência do egoísmo são coisas que nós ainda trazemos conosco que precisam ser vamos dizer assim administradas por enquanto falta até que um dia a gente consiga estar totalmente livre delas então eu não posso especificamente dizer a você olha se a pessoa tem um problema muito sério na área sexual ela deve fazer isso até porque eu também não sei o que tem que fazer para deixar de ter um vício no sexo como também não sei o que tem que fazer para deixar de ter um vício em drogas cada um é que sabe o que está dentro de si agora o que eu recomendo é o esforço a pessoa que já tem consciência de que alguma coisa que ela faz é um vício é algo que prejudica a ela própria ou prejudica a terceiros que ela já tem essa consciência ela tem que se esforçar para ir pouco a pouco limitando a prática desse vício se ela não consegue parar da noite para o dia o que eu considero uma coisa muito difícil eu considero muito difícil você parar de fazer uma coisa que você gosta da noite para o dia não é impossível não claro que não é mas é o quanto é difícil então a gente tem que se esforçar porque não pense você que você só estaria fazendo alguma coisa boa para si quando estiver totalmente livre de uma situação ruim não o esforço que você faz para se livrar daquilo é muito importante é extremamente importante que esforço é trabalho você concorda comigo que esforço é um trabalho trabalho na física é a mesma grandeza da energia ora todo trabalho resulta em algo produtivo no nosso caso vai resultar em luz em coisas benéficas para si então mesmo que você não consiga tudo está totalmente puro o seu pensamento o seu espírito você já se esforçou esse esforço além do mais vai atrair espíritos que estão aí a fim de ajudar a pessoa que está precisando e eles não podem chegar junto para ajudar porque ela não está se esforçando porque se o próprio não se esforça para se livrar do vício não tem ninguém nem Jesus Cristo consegue chegar perto dele para ajudar a tirá-lo do vício tem que partir do próprio e a primeira coisa é eu tenho consciência disso e a partir de agora vou me esforçar para deixar agora também eu fico surpreso se durante esse trabalho houver recaídas porque recaídas vai acontecer vão acontecer recaídas e você tem vou cair vou me esforçar de novo para que essas recaídas tenham cada vez mais sejam espaçadas sejam menos frequentes até que um dia não sei lá quando num futuro distante ou próximo não próximo no caso um vício mais leve uma coisa que não seja tão arraigada mas num caso gravíssimo você sabe que vai demandar muito tempo não é assim da noite por dia então você se esforce eu recomendo isso porque é pelo menos o que eu faço para lidar com os meus vícios você pensa que eu não tenho muitos eu não sei nem pedir até a conta então eu me esforço quando eu me lembro dele eu preciso maneirar isso daqui eu respiro o fundo e vou tentando me livrar amigo essa é a solução João alguma coisa alguma coisa para o Sandro eu vou aproveitar que o Antônio falou sobre o esforço primeiro dizendo que sexo é responsabilidade a palavra de ordem para a sexualidade é responsabilidade você não pode invadir fronteiras alheias mas existe uma história de esforço que todo mundo conhece que está na Bíblia o perdão de Jesus a mulher adulta conhecemos o perdão de Jesus a bondade de Jesus mas o irmão X foi mais longe eu li um artigo uma lição de um livro não estou me lembrando do livro do Movimento Agora em que ele conta a história dessa mulher adulta depois que Jesus a perdoou ela sai de perto de Jesus segundo o irmão X e corre desesperada para o Lupanar onde ela trabalhava e lá esvazia os seus armários dá tudo o que tinha tira aquela pintura aquele batom aquele ruge coloca um atúnio com a sandália e volta correndo e passa a seguir Jesus ela se esforçou ela fez um esforço hercúleo abandonou toda aquela vida terrível e passou a seguir Jesus e aí vem a frase do Paulo aquele que segue Jesus de perto nova criatura é ela se tornou a nova criatura ao lado de Jesus o Antônio tem razão quando fala da dificuldade de superar é vício e qualquer vício Sandro como o Antônio disse não é só o vício do sexo enquanto o Antônio estava falando eu estava me lembrando aqui da história do Nelson Gonçalves os mais antigos aqui os três aqui muito mais antigos aqui nós três aqui foi um show na quinta e ele compareceu infelizmente conhecemos o Nelson Gonçalves e ele foi um dependente de cocaína por muitos anos e álcool também álcool e isso é uma série de viciações e eu estou contando aqui porque ele contou isso de público ele contou no programa Fantástico contou no programa Fantástico exatamente logo no iniciozinho do Fantástico ainda era em preto e branco ainda era em preto e branco eu me lembro desse programa e ele disse ele se amarrou no quarto ele se acorrentou no quarto e pediu a mulher não abra isso aqui de jeito nenhum coloque a comida aqui na porta não chegue perto que eu posso agredir empurra a comida aqui e não jogue a chave fora enquanto eu permanecer aqui e ele conseguiu superar o vício conseguiu superar a dificuldade mas é claro que é um esforço é sobre o humano é um esforço incomum e de novo, Sandro não é sobre o sexo somente sobre o sexo é qualquer vício que tenhamos o Antônio diz eu tenho muitos eu também tenho muitos dos meus e fico aqui me vigiando opa, isso não opa, isso aqui não cuidado e eu fico me olhando 24 horas por dia é aquela recomendação do Jesus do vigiar e orar mas Sandro pela minha experiência como terapeuta é muito difícil sair dessa sozinho eu não sei se você está sozinho claro, sozinho que eu digo sem uma ajuda profissional você nunca está sozinho porque tem os amigos espirituais com você mas se você puder buscar uma ajuda isso vai com certeza facilitar bastante o seu trabalho tá bom? Sandro grande abraço grande abraço pra você e eu fico aqui torcendo pra que você consiga superar as suas dificuldades quero mandar também um abraço aqui pra Aline lá de Iria Já que está sempre conosco aqui toda semana a Aline está participando conosco aqui obrigado Aline a Mãinha lá da Ribeira também participando conosco aqui do nosso programa obrigado Mãinha ela se diz rapaz ela se diz não é baiana não mas ela se diz baiana uma Mãinha lá da Ribeira e a Tânia da Ilha aí ela faz uma pergunta quando o médium libera o ectoplasma nesse momento da materialização ele pode estar consciente e ver o espírito materializado você que começou Antônio começou a responder é uma pergunta interessante eu não tinha atinado com essa possibilidade mas eu acredito que possível deve ser possível deve ser porque a mediunidade pode ser de certa forma consciente ou inconsciente para outras manifestações mediúnicas acredito eu que esta também como manifestação mediúnica deve às vezes não deve ser impossível do médium ter consciência porque o espírito dele está presente mesmo que o corpo dele esteja sendo usado o ectoplasma esteja saindo do seu corpo ele espírito está presente então eu acredito que tecnicamente é possível não sei se é provável me permita aí uma correção em cima da sua fala ele espírito está presente sim mas só como espírito ele pode não estar consciente exatamente mas ele tem a possibilidade que ele pode que existe a possibilidade é possível mas de um modo geral não acontece no geral o médium fica absurdo possibilidade da reencarnação imediata é possível mas é muito pouco provável então estou dizendo técnico se analisa tecnicamente não há nada que diga que não pode mas como em volta a fraude do esforço como deve ser um esforço muito grande é possível que ele esteja meio debilitado e precisa ficar ali numa situação de repouso para que o processo se prossiga e até é colocado num local não veja mas tecnicamente eu não vejo um impedimento do médium por exemplo se o médium encarnado for de um espírito muito evoluído ele talvez tivesse vamos fazer uma hipótese aqui uma ilação se fosse o Cristo que tivesse sendo o médium para isso ele teria todo o poder de controlar a situação ser usado com o ecoplasma dele para fazer uma materialização e ele fica consciente quer dizer então acho que tecnicamente é possível agora acho que seja pouco provável é porque o que acontece é o seguinte a mediunidade da materialização ela não ocorre como ocorre os outros que é a mesa onde os médicos se mediunizam ali na mesa não no caso da materialização o médio é colocado numa câmara à parte uma câmara à parte nem pode ter contato exato não pode ser tocado não pode haver barulho não pode acender uma luz o celular agora com essa onda do celular naquela época não tinha ou não pode se o celular tocar ali complica tudo não pode então existe uma série de observações que precisam ser seguidas agora não é impossível como Antônio disse aí não é impossível com certeza é agora concordo com vocês só lembrando é muito difícil porque o médium fica meio que desmaterializado porque ele como dissemos aqui ele perde boa parte da sua massa ele perde ele perde perde temporariamente obviamente mas ele perde a massa e por isso na maioria das vezes ele está inconsciente então como lembrou o Antônio o espírito está ali ok como espírito ele está consciente ele está vendo só que como espírito eu tenho consciência de muita coisa como encarnado eu não tenho essa consciência então é muito difícil Tânia na nossa avaliação e como dissemos nós nunca havíamos pensado nisso aqui a sua questão foi interessante foi interessante porque realmente nunca não tinha pensado nisso e cada vez mais essa prática está sendo menos utilizada quer dizer quase casa nenhuma utiliza mais poucas casas a apometria tem muita semelhança com a materialização e com a desmaterialização no caso seria uma desmaterialização temporária para que se curasse o espírito apático e por isso a doutrina não adotou essa prática pois é e aí até respondendo a outra pergunta que nos foi feita aqui a respeito da apometria e lembramos a nossa amiga nossa ouvinte que o nosso conhecimento pelo menos o meu em apometria é muito limitado e como o nosso programa tem o objetivo de falar dos aspectos doutrinários espíritas então nós nos é omitimos é evitamos de fazer de dar uma resposta porque ela poderia não ser completa poderia estar errada e poderia com toda certeza criar algumas dificuldades então nós não fazemos isso e você fala essa mesma ouvinte fala da dinâmica da doutrina espírita você tem toda a razão a doutrina é dinâmica ela não está fechada ela é totalmente ela está totalmente aberta tanto que Kardec diz que quando a ciência descobrir que algum ponto do espiritismo está errado que deve-se mudar esse ponto espiritismo mas aí nossa ouvinte desculpa esqueci o seu nome agora tem muitos nomes aqui na frente do computador e fico meio perdido mas nós ainda não temos uma comprovação da ciência desse aspecto por isso nós evitamos fazer tais comentários tá bom só para complementar eu li essa semana na internet que já estão ampliando esse leque da apometria agora apareceu a apometria fluídica mais difícil ainda essa então é complicadíssima entendeu e tem até um doutor que está chamando para o consultor dele tudo é uma coisa meio complicada a doutrina não assina embaixo nesses projetos assim que aparece de uma hora para outra Eduardo Araújo obrigado pela sua ajuda ele mandou aqui a questão 224A de O Livro dos Espíritos que fala da reencarnação de algumas horas há alguns séculos então a quem perguntou sobre a reencarnação Márcio lá de Belfor Rocha é só Márcio vê lá a questão 224 e seguintes e próximas ali do Livro dos Espíritos que ele trata desse assunto tá bom um abraço para o Eduardo Araújo um grande amigo da rádio nosso amigo grande abraço Eduardo na semana que vem você vai estar aqui não esqueça eu não vou estar aqui então você sexta-feira sexta-feira não na sexta-feira programa da sexta-feira você que vai estar aqui dia 8 na sexta um abraço para você o Bruno lá Bruno Lima do Meia gostaria de saber a visão do Espiritismo sobre as mensagens que vem sendo canalizadas provenientes de seres de outros planetas ô Bruno é um outro problema é uma outra situação que a gente não tem como conhecer a fonte e dizer esta fonte é fidedigna eu vou dar a minha opinião pessoal tenho lido com todo o respeito com todo o respeito as pessoas que emitem isso mas eu tenho lido muita coisa sem sentido para usar para ser eufêmico para ser eufêmico uma coisa muita coisa sem sentido uma linguagem que não condiz com Espíritos superiores mensagens catastróficas mensagens anunciando catástrofes mensagens dando prazos Espíritos superiores normalmente tem muito cuidado com as palavras e Kardec lembra isso pela linguagem pode-se conhecer a natureza do Espírito e a gente tem visto pelo menos eu tenho visto Bruno muita coisa que não faz nenhum sentido e que não é digna a linguagem não é digna nem de mim ou do Antônio que sou um Espírito imperfeito quanto mais de um Espírito superior isto não quer dizer que Espíritos de outros planetas não possam vir aqui e dar mensagem claro que podem e vem outros Espíritos de outros planetas estão reencarnando na Terra os amigos espirituais eles estão cansados de dizer isso a transição planetária está se dando o Divaldo já escreveu um livro sobre isso eu também tenho um livro pois é então tem muita gente escrevendo sobre isso mas essas mensagens Bruno eu fico com o pé atrás e lembrando uma mensagem do Erasto lá do livro dos médiums também não vou lembrar o capítulo se o Eduardo tiver lá lembrar lá depois vai me mandar mas o Erasto diz é melhor que eu recuse nove entre dez verdades do que aceitar uma dúvida uma mentira porque a verdade ela vai sobrepor a qualquer custo em um prazo determinado ela vai sobrepor a mentira vai confundir as dúvidas vão confundir então mesmo que seja uma mensagem verdadeira eu recuso por achar que não está de acordo com a linguagem que Kardec nos diz que os espíritos tem eu não sei a opinião dos nossos amigos aqui eu queria colocar a minha primeiro até para eu assumir a responsabilidade da fala então eu assumo junto com você assina comigo assino com você assumo junto a responsabilidade Djalma eu acredito concordo com tudo que você disse e vou mais além os espíritos que se comunicam aqui são da terra mesmo parece até que é terra é terra não é que seja impossível não você disse muito bem que isso pode acontecer mas de um modo geral são espíritos daqui mesmo como também os espíritos que se comunicam nas casas de espíritos são daqui da própria cidade do próprio barco eu até já contei uma piada que vou contar de novo para as pessoas aprenderem de um amigo meu que faz minha dignidade em casa que eu sou conta caseira e ele veio me dizer eu recebi o espírito do hindu eu disse mas do hindu é mas eu não entendi nada que ele falava o que é que eu falo eu recebo no português da sua língua aí fica fácil você entender porque é o seguinte o que o hindu vai fazer aqui no rio veio fazer aqui no rio se manifestar através dele não o conhece ele não é de origem hindu ele não fala hindu é um espírito daqui mesmo daqui de Copa do Copa do Rio eu não estou muito a par dessas comunicações mas está perguntando é um espírito de outro planeta que veio aqui na terra para dar uma comunicação para nós que estamos aqui nessa ideia eu gostaria de saber a visão do espiritismo sobre as mensagens que vem sendo canalizadas principalmente redes sociais tem muito isso provenientes de seres de outros planetas eu pergunto a você você usa no raciocínio porque antes de aceitar as coisas como o Erasto recomendou eu também uso meu raciocínio para ver se se encaixa né ora um espírito que venha de um outro planeta para dar uma mensagem aqui isso pode vir se ele for superior a todos que estão aqui já tem o Emmanuel tem o Bezerra de Veneza peraí algo novo algo de melhor de melhor exatamente melhor que esse que eu citei aqui não estou dizendo um espírito que vem de um planeta X trazer uma mensagem para cá ele tem que saber mais dos que já estão aqui porque se ele sabe a mesma coisa os que estão aqui podem produzir a mesma mensagem sem precisar chamar alguém de fora então você admitir que um cara veio do planeta lá de Órion trazer uma mensagem é porque os daqui são incompetentes não conseguem lidar com o rebanho então isso aí é falta de fé no Cristo gente ou você não acredita no Cristo eu não acredito e até uma invasão de espaço aéreo que o certo seria ele chegar perto do Bezerra faz isso por mim retransmite isso aí é tido pelo doutor como o nosso guia e modelo responsável chamou até de governador do nosso planeta ele vai ter que pedir ajuda a alguém de lá de fora para vir aqui eu acho que ele está abdicando do cargo dele isso é o meu raciocínio a minha lógica diz isso então eu acredito que é gente daqui que apocrificamente faz essas coisas para poder impressionar as pessoas impressionáveis tem uma mensagem que roda por aí inclusive assinado com o nome alemão é um nome bonito um nome pomposo mas com uma linguagem completamente inapropriada pelo que eu conheço de doutrina espírita para o espírito superior então não dá sim, mas ele pelo menos é alemão não é de outro planeta e tem um amigo aqui nosso amigo Zezinho lá do Engenho da Rainha Zé, eu também nunca li nada creio que os amigos aqui também não nunca lemos nada sobre os pais de Kardec até porque faz pouca diferença para nós, né Zé? é importante o que Kardec fez seria a mesma coisa guardar as devidas proporções comparar José com Jesus é, mas não na biografia de Kardec escrito pelo Zeus? não, não desse rapaz que ah, Marcel é o Marcel ele, se me engano fala alguma coisa cita como é que vamos dizer assim os pais dele aqui que faziam a profissão onde moravam que ele ele fala alguma coisa eu não, sinceramente eu não li nada eu não li nada eu também não li não é nada profundo não acho que cita eu com certeza não lembro acredito que toda orientação dele saiu de Pestalozzi que era um grande sábio da época é, por isso ele foi estudar com Pestalozzi é claro que os pais têm alguma influência né Zé? sempre sem dúvida alguma eu tenho sobre meus filhos e você sobre os seus é claro mas o importante dessa missão aí é a missão de Kardec a missão do Kardec sim, com toda certeza foi a grande missão que a gente tem que estar né orando por ele batendo palmas se for a casa com certeza no nosso caso batendo continência batendo continência nosso caso aqui né batendo continência nós aqui da mesa batendo continência com toda certeza pela grandeza do espírito né e Polite Leôn Denis Arrivail né que nós conhecemos como Allan Kardec os pais confesso que também nunca li nada a respeito o Antônio disse que talvez o Marcel Souto Maior diga escreva alguma coisa se inscrever ótimo a gente pode até mais tarde pesquisar isso tá bom nós estamos fechando aqui não respondemos nem a metade das perguntas o pessoal do Facebook não conseguiu me responder eu vou responder depois pessoalmente e as perguntas que ficaram ainda na semana que vem na semana que vem já não sou eu já não sou eu mais que estou aqui na quarta-feira vai vir o Cristiano Moreira é que eu vou passar dessa primeira quinzena de dezembro eu vou estar fora do Rio fora do Brasil então eu não vou poder estar aqui mas a gente passa as questões pra semana que vem pra serem respondidos por todos vocês muita gente escreveu aqui preocupado com a minha garganta com a minha doença já estou bem melhor graças a Deus ainda um pouco fanho mas já estou bem melhor tossindo menos ou tossindo mais fortes como diria meus amigos qualquer coisa materializamos uma garganta fluídica isso pois é obrigado ao Antônio obrigado ao Djalma ao Cláudio na técnica obrigado aos meninos ali do outro lado obrigado Caio grande obrigado o pessoal ali que está chegando aqui pro programa a casa de Francisco obrigado e a Sheila lá no telefone também obrigado Sheila por tudo e você do outro lado que é o nosso patrão o nosso amigo o nosso mestre muito obrigado e até o próximo encontro se Deus quiser a Rádio Rio de Janeiro a emissora da fraternidade apresentou respondendo aos ouvintes Rádio Rio de Janeiro